Meus queridos irmãos, mais uma vez reunidos para o culto do Evangelho no Lar. Muito obrigado por me receberem no recesso dos seus lares para a reflexão do Evangelho, para a prece, para a fluidificação das águas. Convide os teus familiares, traga um recipiente com água para que ao final seja fluidificada, magnetizada pelos espíritos bondosos que virão em nosso amparo, em nosso auxílio. Enquanto nos preparamos para a prece, vamos ler uma pequena página do pequeno grande livro Minutos de Sabedoria. É a lição 109. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que, depois desta, exista outra vida. Não, a vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser aquilo que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque a morte não existe. Professor Carlos Torres Pastore. Verdadeiramente, não precisamos temer a morte. Porque ela não existe. É ridículo temermos alguma coisa que não existe. Mas você pode argumentar, como que vai saber? Porque nós somos espíritas cristãos e temos o testemunho de Jesus que venceu a morte. E temos também a palavra das almas que regressaram do túmulo. Nossos parentes, nossos ancestrais, que vêm nos testemunhar, que continuam a ser, lá no mundo espiritual, aquilo que eram, quando estavam aqui, no mundo material. Portanto, o espírita, o cristão, não teme a morte. A aceita como uma transformação, tão somente. E é necessário que ela venha. Porque a nossa vestimenta física envelhece, adoece, se desgasta. E é necessário que aquilo que é físico se transforme, para que o espiritual resplandeça. Oremos então, fechando suavemente os olhos. Lembremos Jesus e peçamos que Ele venha até a nossa casa. Vem, Senhor, participar desse nosso culto do Evangelho. Trazer as Tuas bênçãos, para que haja paz entre nós, alegria de viver e proveito em nossa presente reencarnação. Abençoa o nosso desejo de luz, que assim seja. Graças a Deus. A lição da noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Lá no finalzinho desse capítulo, no item 28, Kardec faz uma pergunta. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Qual de nós não temos em nosso lar, em nosso grupo familiar, um parente que já está aguardando a sua passagem para a vida maior? Está enfermo, depauperado, cansado, nesse corpo material que lhe serviu ao longo de muitos e muitos anos? E a pergunta de Kardec é muito pertinente. Porque o que ele deseja saber é que se nós podemos poupar um pouco do sofrimento àquele ente querido que está lá no seu leito de dor. E a pergunta é reforçada da seguinte maneira. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar em celiês alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? O que Kardec deseja saber é se nós podemos empregar a eutanásia. Eutanásia, como vocês recordam, é a morte suave, poupando ao enfermo um tempo de sofrimento que nós não podemos avaliar. Quando nós temos um ente querido, preso de cruéis sofrimentos, será que essa pergunta, essa hipótese, passa pelas nossas mentes? Vejamos o que responde um sábio espírito, um instrutor, São Luís, que foi um dos orientadores de Kardec. Diz ele da seguinte maneira. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Vejam como que um instrutor espiritual enfático nós não sabemos. Não temos condições de avaliar, nem mesmo a ciência, a medicina. Quantas vezes a medicina se enganou? E ele continua. Se bem, haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de um doente. No momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes a faculdade. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Então, nós vemos lá o nosso enfermo estertorar em cima do leito, se debater, convulsionar. E nós ficamos aflitos com o seu sofrimento. Mas, vejam só, esse sofrimento é-lhe muito importante, porque lhe permite refletir, arrepender-se, reconsiderar as suas ideias. E isso, diz o espírito instrutor São Luís, poderá-lhe ser de grande valia no mundo espiritual. Não será que o interesse de aliviar o sofrimento do nosso enfermo não seja para o nosso descanso? Continua o espírito. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no alentúmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai, ou seja, diminui os sofrimentos derradeiros, o quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Assina São Luís. Mensagem recebida em Paris, em 1860. Então que sejamos vigilantes com os nossos enfermos. Vamos dar-lhes o conforto possível, mas somente Deus pode retirar a vida. Porque foi Deus que a concedeu. E Ele é que determina um instante final. E nós nos resignemos, sabendo que aquele nosso ente querido, que está agonizante, precisa desses momentos de dor, de sofrimento, para que possa refletir, repensar, e fazer a sua entrada no mundo espiritual, pelas portas, com o coração limpou, capaz de receber a graça e a misericórdia de Deus. Que essa reflexão sirva a todos nós, porque se não passamos ainda por estes episódios, possivelmente iremos passar. E sabedores da vontade de Deus, nunca te diversaremos. Que essa reflexão caia bem fundo em nós. Muito obrigado pela atenção. Vamos agradecer agora a Jesus, a bênção do seu Evangelho e a sua presença em nossos lares, pedindo que os bons espíritos magnetizem as águas e se transformem nos remédios que necessitamos. fechando os olhos, Senhor Jesus, muito obrigado pelas tuas palavras de luz que nos libertam das trevas interiores, trazendo para nós a compreensão dos valores espirituais que norteiam a nossa caminhada aqui na terra. Dá-nos a conformação, a resignação, a fé e a esperança, para que possamos persistir nos bons propósitos. Agradecemos a vossa benção e a presença dos bons espíritos entre nós. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amém.